Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou agora há pouco no Palácio do Planalto. E o repórter Ney Pereira, que está aqui comigo na tela, tem as informações. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos. Alexandre Parola trouxe as respostas do presidente Michel Temer a perguntas formuladas por jornalistas aqui do Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto. Vamos a algumas respostas. Sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Michel Temer informou que o governo não interfere na Operação Lava Jato. Sobre o PMDB, que é o partido do presidente e também do ex-governador Sérgio Cabral, Michel Temer disse que o partido tem mais de 2 milhões de filiados que militam em causas políticas e que a legenda vai continuar a cumprir o seu relevante papel na história brasileira. Sobre as manifestações no Rio de Janeiro, Michel Temer informou, por meio do porta-voz, que a tônica do governo tem sido a do diálogo e a busca incansável do convencimento das lideranças políticas e da sociedade civil para tomar as medidas que o Brasil precisa para a retomada do crescimento econômico. E que o governo tem feito de tudo para pacificar o país e evitar que hajam novos conflitos. As secas deste ano em diferentes regiões do país afetaram diversos produtos da agropecuária brasileira, especialmente os grãos. Com isso, o valor bruto da produção deve ficar 2,5% menor que em 2015 e estabilizar em torno de 519 bilhões de reais este ano. Para o ano que vem, a expectativa é melhor. Segundo o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção agropecuária deve ficar em cerca de 562 bilhões de reais, um aumento de 8,3%. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.